Hello, people! Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal, que semanalmente traz novidades com as minhas descobertas sobre vida e rotina ao redor do mundo. Eu sou a Priscila Fonseca. Eu sou a Priscila Fonseca. E hoje nós vamos abrir junto com vocês o resultado do nosso teste de DNA. E estamos muito ansiosos para mostrar para vocês o que nós vivemos, a nossa hereditariedade. E vamos lá! E a ideia de fazer esse teste é porque a gente sempre teve essa curiosidade de saber a origem da nossa etnia. Ser brasileiro já é ser, assim... Bem misturado. Bem misturado. É uma busca, a busca étnica é o que a gente vê em todas as culturas, principalmente, de quem é assim misturado. Tem gente que procura, na verdade, sim, tem gente que sabe já que vem de uma família muito forte e representativa em algum país, por exemplo, uma pessoa vem da Itália e sabe que a gente está junto de lá, só que quer confirmar se é tudo daquela região, ou se tem outra pessoa de outro lugar. No caso da gente, sendo brasileiro, por natureza, a gente sabe que é a maior mistura de todas, né? É, e na nossa família, pelo menos na minha, nunca teve, assim, uma árvore genealógica, ou pelo menos que eu tive acesso. Com o teste, nós vamos saber um pouquinho. Então eu estou aqui com meus irmãos, a gente abriu um, a gente comprou dois, né? Claro, um para mim, um para cá. E nós escolhemos essa marca que estava com isso para baixo, é do MyHeritage. Os dois kits custaram cerca de 100 euros. Eu não sei se eles são os melhores, mas eles foram escolhidos pela questão financeira, primeiro lugar, e realmente isso que ainda está, né? A gente fez uma breve pesquisa e viu que muita gente falava muito bem dele, foi um dos mais recomendados, e o preço era muito bom. Então a gente optou por comprá-lo. E aí, como a Priscila falou, a gente comprou dois, eles vieram numa caixinha, num papelão normal de entrega, os dois vieram num saquinho assim. Toda a gente está aberto, então eu vou pegar o saco agora. Nós vamos mostrar o que tem dentro para vocês. Vamos tentar mostrar para vocês dessa forma. Eu achei a caixa super linda. Você abre deslizando, tá vendo? E aí dentro, vamos ver igual mesmo, vem um papel. E esse papel aqui é o que a gente fica, porque tem um código atrás dele que a gente vai preencher e tal, e é onde a gente vai saber os resultados online. O resultado também chega em casa, mas ele fica disponível online. E aí tem o manual. E nesse manual, é onde tem mostrando, é o passo a passo que você vai fazer para coletar o seu TDA. Depois do manual, tem também esse envelope. E aí, nesse envelope, você não precisa colocar o endereço. Já tem o endereço aqui, você só coloca o material coletado aqui dentro e ele é enviado para o laboratório deles. Daí, tem todo o que ela sabe, olha, que legal. Tem saquinho para você colocar o material. E aí vem as partes, né? Vem os cotonetes e vem também esses fotinhos. E a gente vai ver direitinho como coloca, mas basicamente a caixa vem assim, olha. Eu achei super demais, tá aqui o site, eu vou deixar também na descrição, para vocês verem. E é isso. Vamos agora fazer o teste para ver o resultado. Só tenho os meus dois aqui, e já copar ali dentro. E aí, tem que colocar aqui dentro. Leve-lo. Vamos tirar a fita. E aí, atrás. Então, pessoal, como vocês viram aí, no rapidinho, a gente basicamente recebeu dois cotonetes gigantes, dois tubinhos, para poder colocar o conteúdo. E a ideia que você tem que estar passando do lado, dentro da sua bochecha, é por 30 segundos a um minuto, de uma bochecha, depois da outra bochecha. Acho que provavelmente é só para eles compararem com o suprimado, que está tudo certo. Ou vai que você não esfregou o suficiente. Então, você não precisa enviar sangue para lugar nenhum, você não precisa enviar pelo de cabelo, ou o que for. É só realmente esse contato na bochecha, já é o suficiente. E aí, depois desses 30 segundos, a gente colocou dentro dos tubinhos, quebrou o cotonete, porque ele só fez na parte do cotonete em si, colocou dentro do intervalo e a gente vai enviar daqui a pouco a frente. Pois é, e o resultado vai sair... Eu queria que ele saíse automático. Mas a gente já vai enviar por correio, e demora de cerca de 4 a 6 semanas para sair. Então, a gente vai voltar aqui para dizer o resultado para vocês, porque vocês já vão ver o vídeo completo, mas a gente vai contar em outro dia para contar o resultado para vocês. E eu estou com expectativa no meu coração de que o meu resultado vai sair, que a minha origem é mais africana, claro, mas acho que tem uma parte muito indígena também, porque eu não tenho muitos pelos, e acho que também vai ter alguma descendência europeia, afinal, minha mãe, ela vive em uma família bem branca e tal, e, enfim, eu acho que essa vai ser a minha porcentagem. Eu acho que preto vai ser provavelmente regiões ali da África, e também vai ter uma parte asiática ou indígena, que vai ser predominante, meio forte. Além disso, com certeza tem europeia, e nativa brasileira, com certeza. Ah, sim, esqueci, né? E eu acho que a de Itália vai ser mais branco, europeia ou predominante, principalmente que a barba dele é ruiva, talvez de algum país norte, eu acho que vai ser assim. E aí vai ter também a segunda maior, eu acho que vai ser negra, e a terceira, eu acho que vai ser indígena quase nada, pra ele. E do meu lado, eu acho que vai ter provavelmente muito europeu, com certeza, também vai ter africano, com certeza, nativo brasileiro também, e eu acho que também, como você disse, da parte europeia, talvez vai ser mais da parte nórdica, mas eu também acho que vai ter um pouco da parte do Oriente Médio, da parte do Oriente Médio, talvez Israel, ou Árabe, alguma coisa assim. E a gente vai ver. E você está pronto para ver o resultado, contente? E se passaram algumas semanas, como vocês podem ver, o cenário mudou, nós mudamos, ficamos mais bonitos, né Caio? Sim. E nosso coração está cheio de expectativa, assim também como o de vocês, eu tenho certeza. Gente, na parte inicial desse vídeo, é sério, a gente não sabia qual que é o resultado que ia dar, né? A gente ficou realmente... A gente chutou. A gente só foi chutar, pelo que a gente imaginava, de questões de família, e por ser brasileiro. Exatamente. O e-mail, e sabendo que a notificação estava pronta, saiu primeiro de Caio, eu fiquei naquela versão. Mas depois saiu o meu também. E aí, a gente abriu, e já viu, antes de um beijo com vocês, só que eu posso compartilhar também, porque os resultados bateram exatamente, quase com o que a gente tinha falado antes. Caio está aqui, com os resultados em mãos, para compartilhar com a gente, Caio. Em geral, 4,5 mil reais. Fale aí para o pessoal, se que tem essa área de estatística, do livro. Então, em geral, aqui, ele está dizendo que, para mim, tem uns 50% do europeu, 22,2% do africano, 16,4% das americanas, 9,8% do oriente médio, e 1,3% da oceania. Ele subdivide aqui, e aí você poderia até ver melhor como é que fica. Você vai colocar na terra, não sei se vocês virem. Mas, basicamente, na parte da Europa, eu tenho uma maior parte, sejam imérico, ou seja, eu pego ali a parte do Portugal, e da Espanha, além disso, também pego um pedaço da Itália, e, como eu já tinha dito, na região nódica, ali, da Europa, mas, necessariamente, da Inglaterra, do Zeno Nido, estou pegando os irlandês, os escocês e o Welsh. E, na parte da África, foi a Nigéria e o Quênia, a maior parte foi da Nigéria. Na parte das Américas, foi o Meso-Americano e o Guilhino, e também indígena da Amazônia, na parte do Oriente Médio e Médio, e na parte da Oceania, da Melandésia. Nunca tinha ouvido falar, você conhece a Melandésia? Qual é a sua conversa, se você interessa, a gente não ouve a gente? Não, eu não. E, no caso de Priscila, ela tem 39.2% africana, 35.2% euro-nveu, ela tem 22.4% americana, e 2% africana. Aí, quando você... É o episódio, né? Aí, quando você vai, eu vou entrar na parte mais descrita, mais detalhada, na parte africana, a maior parte dela é nigeriana, ela tem 5% nigeriana. Você tem um amigo, um super best friend, que eu tô articulando muito pra gente, também de irmão, desde sempre, e é nigeriana. Beijo, irmão! Beijo, amigo! Beijo! Eu sempre disse que era bem bom. A segunda parte mais expressiva da África que ela tem, é da região norte-africana, que é o judeu cefárdico, não sei como é que é em português, é que ela esquece cefárdica, então a gente vai contar isso aqui pra vocês. Depois disso vem o queniano, com 6,6%. Você fala que tem 10,5%. E Serra Leó, com 2,6%. Depois, na região europeia, ela também tem a parte ibérica, com 29,7%. Italiana, com 1%. Baltic, com 2,1%. Askenazi, judeu, ou seja, judeu, que vem da região ali da Apollona e Alemanha, com 1,7%. Pois é, eu soube recentemente que o meu bisavô, é alemão, não justifica, né? Alguém, né? Talvez. E finlandês, com 1,2%. Um parente na Cidadolândia. Suponho que eu não vou interesse aqui, se perdoe o fim do mundo. Na região das Américas, 20,9% é da Mesoamérica e Alemanha, e 1,5% é indígena da Amazônia. Na região da Ásia, os 2% que você tem vem tudo do Nepal. Tá vendo? Eu amei fazer isso. Eu acho que a nossa família também vai gostar de saber dessas empresas. Eu tô falando pra ninguém que a gente tinha feito esses testes de DNA, porque a nossa ligação tem tudo a ver com eles, né? Sim. Então vai ser bom, eu acredito, que eles vão gostar também de descender um pouquinho da herança genética deles. E o que a gente percebe no final das contas, se você vê essas porcentagens, eu falo tanto por cento de confia assim nos números, mas no final das contas o que a gente viu, que a gente fez meio que um gráfico comparado por aqui. Quando a gente vê as regiões que são mais expressivas no nosso DNA, coincidentemente ou não, muito provavelmente pela questão brasileira da colonização dos confiões espanhóis e também por conta dos africanos que eu não vou mostrar, tanto meu como o princípio, as partes mais expressivas são o ibérico e o rigeriano. No meu caso, é muito mais expressivo o ibérico porque é 37,8% e o rigeriano é 16%. E no caso de Priscila, o rigeriano é 20%, enquanto aqui o ibérico é 29,7%. Mas Priscila ainda acaba vendo mais parte africana porque ela também pega de outra região, outra África, enquanto aqui eu pego mais da parte da Europa. Então realmente foi bem interessante a gente ver isso. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve, comenta e ativa o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. E compartilha com algum amigo ou amiga que você sabe que pode ser que se interesse por temas como esse. E quem sabe, você que está aí nos assistindo também faz aí um teste de DNA como esse pra saber um pouco mais sobre a sua residência. E outra coisa interessante é que no próprio site ele te dá umas ligações de pessoas que também fizeram esse teste de DNA pra saber a sua origem. E ele te dá assim, parentes distantes que você poderia ter. Então foi interessante até pra gente achar alguns parentes distantes que a gente tem de DNA ou partes do DNA decodificado em comum. Isso, você encontra não somente pessoas que tem um DNA similar então são parentes distantes de 5º, 30º, algo assim. Mas também é interessante que ele também tem pra comparar com a árvore genealógica. E aí se você conseguir realmente botar uma árvore genealógica bem direitinha, você consegue fazer uma boa conexão. Inclusive, uma das conexões que a gente achou tinha uma mulher que dizia que tinha 1.200 pessoas na árvore genealógica dela. Foi grande, né? Aí a gente... É bem interessante. Fica aí a dica para os nossos familiares também que quiserem fazer. Muito legal. Obrigado.